Salve, moçada do YouTube, Symphony Hill de volta aqui com o terceiro episódio da nossa saga do Game Rage. Bom, vamos continuar aqui a campanha. Nós fizemos a missão do Old Trigger, já descobrimos aí novos inimigos, já ganhamos uma Shotgun, já visitamos uma Sauer, enfim, já fizemos um monte de coisas, né? Vamos lá. Bom, deixa eu comprar aqui munição para a nossa Shotgun, né? Ei, pal, queres procurar minhas pras? Olha galera, meu microfone está com um chiadinho meio ruim, enfim, vou estar adquirindo outro microfone em breve, né? Isso aqui já deu o que tinha que dar, então relevem aí esse pequeno chiado se existir, enfim, vai se desgastando, né cara? Meu outro headset da Plantronics durou 5 anos e ele só realmente se desgastou porque, enfim, não é eterno nem mortal, mas durou 5 anos, cara, perfeito, intacto. Tô pensando em adquirir um outro da Plantronics também, ou um outro equivalente, né cara? Ei, come over here. Come over here. Eu tenho uma palavra para você lembrar. Feltrite. Você sabe o que é Feltrite? Não, provavelmente não. Bem, deixa eu te dizer. Feltrite estava dentro desse asteroide que, malvindo, derrubou o todo o planeta. O que eu deixei atrás? Não é isso, é interessante. É aquela pedrinha que a gente achou, aquela pedrinha azul, lá perto do World Trigger Territory, né? É o Feltrite Sample. Ele é muito valioso aqui neste mundo apocalíptico porque, segundo o nosso amigo Carequinha aqui, que, inclusive, parece com o vilão do SimCity, o filho do político, é um mineral que veio do espaço, né? Algo do tipo assim. Vamos lá então. Ei, amigo. O Dan disse que você estava tomando aquele velho bogey da minha mão. Ah! Tem uma coisa que nós não fizemos ainda. Né? A verdade é que não é um bom veículo, mas, veja, precisa de trabalho e partículas. O trabalho, eu posso fazer, mas as pedras, você vai precisar de comprar. Johan, volta no Settlement de Outrigger, deve ser capaz de ajudar. Seu bom? Ok. Veja de volta aqui quando você conseguir as pedras. Ok. Vamos lá então. Aqui já tenho... Aqui já tenho bala na shotgun. Vou pegar o nosso blubzinho aqui. Só que antes, vamos fazer uma missãozinha, que tem alguém aqui na frente. Sabe como é que é? Vou até colocá-la aqui como missão padrão. Mutante Alert. É aquela missão que o Heavens of Thunder me deu, e nós não fizemos ainda, né? Vamos lá. Se eu estiver falando muito baixo aqui, porque já são altas horas da noite, eu não quero acordar ninguém, entendeu? Enfim, trocarei também esse meu headset. O mais barra possível. Eu sou enjoado, cara. Eu gosto de coisa boa, entendeu? Então, não é só trocar o headset. Eu acho um headset bacana, minha grade. Né? Ó. A missão é isso aqui, ó. A missão é... Tocar esse foguete aqui. E... Matar uns mutantezinhos aqui, pá. Aê, garoto. Calma-te. Puta que pariu aqui. Fica acertado. Bom. E agora a gente volta lá no Rammus Old Trigger. Ó, o primeiro episódio aqui da nossa saga tem 28 minutos, o segundo tem 19. Esse aqui vai durar mais um pouquinho, porque... A missão é um pouquinho enjoada. Vamos fazer aqui uma cellware. Essa é a primeira cellware do jogo. Tem até esse cara aqui que ele vai me explicar o que é a cellware. Tem um espírito. Você fez isso em um pedaço, eu vejo. Tem sewers em toda a terra. Só olhe para os hatches. Isso é se você está louco para ir procurando eles. Você não está pensando em ir para o seu sewers, você? Ah, eu vou lá, cara. Aqui, ó. Bora fazer mais uma missão das cellware aqui. Bora matar mais uns mutantes e pá. Como sempre, nós juntamos aqui os itens que estiver achando pelo mapa, mas não vamos vendê-los. Vamos juntá-los. Vamos ser mukiranos. Só vamos ver esses itens lá no outro território. Ok. No outro território. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, vamos lá. Vamos no chute pra caralho aqui. E aí, só. Então, tipo, a porra aqui, tem ferramenta. Os caras que desceram para acertar os golpes e levaram o farelo. Mas não tem mais nada. Vamos lá, vamos subir aqui da paradinha e tal. É. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui também. Me perguntando. Agora vem o tante. Acabou. Acabou. Acabou esse aqui. Lembrando que nós... Ah, quando a gente pega, toca nesse amontoário de esqueleto aqui, nós ganhamos alguns itens. Tipo, nano conduíte. Passou rápido aqui, eu não vi. Mas a gente ganhamos alguns itens que lá na frente vamos usar para fazer mais misturas, mais armamento, mais munição e mais parafernálias que a gente vai descobrir lá na frente. Agora não. Agora a gente vai só juntando. Lembrando que mais um game foda da id Software vai ser lançado agora. E o Wolfenstein, New Colossus, eu joguei o New Order e o The Old Blood. Fodaço. Ed Software é fora, velho. Eu curto muito os jogos de Ed Software. Eu sou um fanzaço. Quake, Doom, Wolfenstein, O Rage. São games aí que eu curto muito. Lembro que quando eu comprei o meu primeiro computador, o malucão, né, que... Não sabia o que dava para vir para cá. O cara que colocou para mim, né, porque eu não manjava de instalação de programas nessa época, né. O cara que colocou para mim, pois, os... Nossa. Eu juro que eu nunca vim para cá, ó. Como eu estava dizendo, o cara que colocou para os meus programas, ele colocou o Counter Strike CS 1.6. O CS 1.6 para mim. Eu gostei, mas achei assim, mais ou menos, né, cara. O cara nunca foi tão... Fã de Counter Strike. Olha o primeiro bem aqui com esse cara. Bem-vindo, amigo. E aí? Então... Então... Sem pilhas, cara. E mais uns itens. Night Blossom... Olha o cara bem aqui. Os velhos sewers em torno da Wasteland são enviados com coisas valenciais. Poderia ser uma minera de gold. Pode ser uma minera de gold. Olha o cara. Então, DR precisa de algumas partes para esse bóginho. Hum... Man, ele deveria apenas me enxergar. Agora, eu gostaria de dar as partes para você, mas eu tenho um pequeno problema. Eu tenho medo de bandidos que estão na minha garagem não há muito tempo. E me enxergaram a maioria das partes. Você vai precisar de ir para o seu caos, perto da antiga da terra. E encontrar o que você precisa. Você acha que você pode lidar com isso? Poderia ficar um pouco... Com certeza, cara. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Valeu. 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 É o que eu estava dizendo. Serei do Luiz normal, que aquela merda era difícil e eu não passava do último chefão e ficava puto, enfim, cara. Foi de primeiro contato com os jogos da ilha de software, mas já tinha ouvido falar do Doom, nunca tinha jogado, até então eu não tinha computador, né? Só depois de um tempo que vimos aqui, caralho, esses caras chatos vêm aqui, velho. Olha aí. Agora eu tenho mira. Agora eu tenho mira, velho, agora eu tenho mira. Pois é, então o meu primeiro contato com os jogos da ilha de software foi com o Quake. Muito louco. Olha o que eu tenho aqui, cara. Ah, bora brincar, cara. Bora brincar com o seu competente aqui, velho. Toma, demônio. Toma, demônio. Porra, atirei no carro, o cara foi agonizando até a morte. Perfeito. Aqui, mano, se metei com o bonde, velho. Vamos explorar pra cá. Ah. Já assistiram Westworld? Westworld é muito legal, cara. Westworld questiona uma das verdades mais inerentes da nossa existência. E aí, estamos de uma simulação? Será? Quem somos nós? Da onde viemos? Nós fomos criados? Fomos projetados? Enfim, Westworld é muito legal, muito bacana. Quando eu jogo um jogo de videogame como... Qualquer jogo de... É qualquer jogo que eu jogo, na verdade. Esse aqui é mais um. Eu fico pensando... Se a vida também não seria um jogo. Feito para todos nós jogarmos. Um jogo no easy, outro no normal, outro no hard. E a gente meio que já sabe o que fazer, mas... Quer fazer diferente. Não consegue. Se frustra. É um papo meio louco, né, cara? Em tanto quanto filosófico, mas é meio louco. Olha, lembre-se que foi dali que nós viemos, ó. Aquela portinha dessa aventura ali. O cara nos salvou bem ali. E etc. Vamos lá. Olha, isso aqui leva muito o Offenstein. Então, O que eu brinco um game desse aqui? É um capim aqui. Fico pensando Se eu posso fazer diferente, né? Se eu posso, vamos dizer, Não matar esse cara e passar por ele E tornar ele um aliado, meu. Porque no game eu estou predestinado a matar ele. E ele está... É predestinado a perder. E eu predestinado a matá-lo. Então, É um jogo de cartas dadas. Esse aqui é o questionamento do Westworld. Será que a vida é assim? Será que a nossa realidade é assim? Enfim, Quem já assistiu Westworld Sabe do que eu estou falando. Vamos lá. Vamos entrar aqui no The Wasted Garage. Olha, cara. Barra do cara. Muito maluca ali. Vamos pegar aqui a nossa mamba. Vamos pegar o Shooter. Aqui não tem nenhum card para a gente pegar. Aí, nós temos um... Nós temos... Olha, isso aqui eu faço... Né? Isso aqui eu não uso. Eu vendo. Eu vou vender lá na frente também. Isso aqui é só tipo assim. Adrenalina e Overdrive. Você usa, você fica mais rápido. Com os reflexos mais apurados. Um pouquinho mais. Então, eu acho que não compensa tanto você usar. Agora, isso aqui é muito importante. Tem portas que você só abre com isso. Uma é sapotaria, moleque. Você se você sabe o que eles estão trabalhando dentro do quão? Oh, cara. Ele está fechando ele. Para fazer isso aqui. Eu vou encerrar. Eu vou te derrubar! Eu vou te derrubar! 7! Muita merda! A soluçãozinha aqui é meio enjoada, velho. Uh, eu estou só com 17 tiros de bookshot. Vou devê, hein. Vou devê, hein. Ok. Vamos precisar de ajuda. Vamos lá! Ele está com o tempo! Vou devê, hein. Ele está! Fale! Fale! O que é isso? O que é isso? As meninas, enviá-los para o outro! Não deixe-o ele pegar! Ele está por mim! E aí, caralho, tem nome mesmo. Você dá um tiro nos olhos do cara, aqui entre os olhos. E aí, moleque, já é sexta-feira, hein. E aí, caralho, tem bala no revolver. Vamos sem bala no revólver Deixa eu voltar aqui Fazer uma parada Tirar uma dúvida Ah tá, aqui não tem Tem só um rádio aqui E um cartão, cara Olha aí, se a gente não vem aqui em cima Eu já perdi esse cartãozinho aqui, maroto Deixa eu ver o Loki Gwinder Tá, é tudo que eu preciso Agora, nesse momento Vem aqui, ó Importante você ter essas coisas Nota que eu quase não uso granada Porque granada desfragmenta os inimigos Então você não vai pegar O dinheiro do corpo dele Se você desfragmentar os inimigos Obviamente Não é mesmo Não, não temos bala na 12 Não, não temos bala na 12 Meu soco tá uma porra, hein Dá pra me conseguir mais bandagem Dá duas Vamos lá Não precisar, hein Tá com a minha tranca ali, velho Nossa, gente, eu só tenho Quatro balas de pistola Dei mancada, cara Dei mancada, hein Não tem aí do lado Não tem aí do outro Montado, mas Munição Carlinho Sorte que temos aqui, ó Ah, agora quarenta balas Tá melhor Agora aqui, ó Simbolzinho do quake aqui Simbolzinho do quake aqui Temos um easter egg do quake, hein Mais uma peça Mais uma peça de tapa Sou mecânico hoje, hein A gente tem busca da peça Vamos lá Vamos lá, vamos lá Nossa, peça que você queria Mais itens pra gente pegar pra nós É isto Vamos descer, hein Acho que já é o último nível Isso, último nível Aqui Ah, tem bookshot bingui Então vamos fazer Fight Boys Vamos equipar os fight boys Você aperta CTRL Aqui, você equipa Isso na sua arma Precaução aqui, né Aqui tem um chefão Você não vai deixar nem ele Fala muito com você, entendeu Olha só Caramba Olha lá Olha lá Deixa eu nem conversar muito, cara E a última peça que a gente pegou, hein Eita, mano da porra Fluffy Grinder E aí Ups Por um momento Eu pensei que não ia passar dessa missão assim Passei no sufoco Olha só os True Threat Crystals Que o cara tava falando que é muito precioso Blá 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 Que veio do espaço E tarará Não sei que lá Vamos lá então Consegue Tô na lembrança Que aqui tinha algum card Alguma coisa Algum lugar aqui perto Acho que não Ah, tá aqui, porra É muito importante você coletar esses cards Porque você vai ganhar muito dinheiro lá na frente Fazendo as suas jogatinas no bar Voltamos para o Eastlands E aí Caralho E aí E aí Vamos lá Voltar para Voltar para quem mesmo? Ah tá, o maluco Aquilo que eu não estranho Agarra Dê Vamos lá Vamos lá Vamo aí Tá, vamos comprar bala para a gente porque é um tédio andar sem medição Com certeza meu filho O que você está procurando? Só 5 Fernandinha tem algumas Não vou comprar, quase não uso isso Medição para 12 15 Catbosh 14 Muito importante você ter isso aqui E munição para 12 Pronto Zero reais Nós já temos aqui ó Temos um monte de coisa Não tá grande Temos um monte de coisa Você já ouviu algum ruído estranho que vem do fundo? Os velhos seios, eles dizem As coisas pré-impactas Não é realmente seguro Mas as coisas que você pode encontrar lá As coisas válidas Assim que os mutantes não conseguem você Agora vem a parte chata desse jogo Para fazer o trigo Ok, o buggy estará pronto Mas há algumas coisas que você tem que saber Antes de tirar essa coisa para uma corrida Lembre-se O Lado de Lado é um lugar perigoso Dê-me uma chamada se você ever Ficou seu carro e não puderá-lo Eu vou te dar um descanso aqui E também, se você precisar de qualquer descanso Deve-se de volta para a garagem E eu vou arrumar ela Ok, deixa eu pegar essas partes instaladas E você estará pronto Vá e pegue aquele rádio no canto Você está pronto para ir? Pegue-se por uma corrida, mas lembre-se Fala-me se você precisar Ok, então Vá e pegue lá Não estou entendendo Ah, tá Depois da parte chata Tem que voltar com o Dan Agar Ué Assim por aqui Olha o bokezinho A cabeça de um boi Pós apocalíptico Porra, esse boi está muito grande Está mais que um búfalo do marajó mutante É É Mais trabalho Os bandidos Os bandidos estão tomando controle do checkpoint Na entrada do canyão Estão tentando nos cortar da cidade E nós não podemos deixar isso acontecer Eu preciso que você Usa seus... Especiales talentos Para um trabalho de demolição Você acha que você pode fazer isso para mim? Eu vou deixar ele Eu vou deixar ele para você usar meu excelente Tá Aqui tem alguns mapzinhos Aqui Olha o que nós vai fazer agora Deixa eu pensar o que nós vai fazer agora Deixa eu pensar o que nós vai fazer agora Eu não vou nem sair de burro aqui Vou ver O bicho está aqui mesmo Ah não Eu tenho que pegar o burro Tem Para que eu lembrei Não nunca Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Deixa eu proteger aqui cara Se não É Vamos dar o alisado Morra Morra Headshot Ai Tem que matar os caras tudinho aqui de longe Na camperagem Tem um cara aqui ainda E ai já? Acabou? Acabou? Acabou Jéssica? Vamos lá então Acabou? Acabou Jéssica? Vamos lá então A gente põe uma paradinha aqui Tem um cara aqui A gente põe uma paradinha aqui Nós estamos aqui Ei, parceiro Você está olhando bem lá lá Você está fazendo seu habilidade em um caminho? Vem e veja-me se está lá Bora lá com o Dan. Olha aí, é agora, parte chata. Ai, parte chatinha. É, ele vai me dar um motor. Você está pronto, você ganhou meu tempo e o upgrade de boost é seu. O que você vê daqui é usar e acusar do mito, entendeu? Só quando ele tiver, chega aí. Já peguei um seguido aqui nessa pancada. Olha aí. 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 Nossa, cara, 72 milésimo, velho, pelo amor de Deus, tem mais essas corridas lá na frente, entendeu? Isso é que é meio chatinho aqui nesse jogo. Você está tudo bem? Você ganhou meu tempo e o upgrade de boost é seu. Você está pronto? Você ganhou meu tempo e o upgrade de boost é seu. Isso é perfeito, não pode bater em nada. Não, não pode bater em nada. Não, não pode bater em nada. De novo, até a gente passar. Até a gente passar. É muito chato isso aqui, velho. É muito chato, mas eu já consegui. Então, consegui ele de novo, em nome da minha alma. Tá, bacana quando dá esse bug, né? Muito bom quando dá esse bug. Você está pronto? Você ganhou meu tempo e o upgrade de boost é seu. É muito chato. 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 Você ganhou meu tempo e o upgrade de boost é seu. É muito chato. É muito chato. É muito chato. É muito chato. Você está pronto? Você ganhou meu tempo e o upgrade do boost é seu. Nossa, que brincadeira cara. Que maravilha bicho. Essas partes nesse game são chatas mesmo cara. Você disse, você ganhou meu tempo e o upgrade do boost é seu. Você está pronto? Você ganhou meu tempo e o upgrade do boost é seu. Você ganhou meu tempo. Você ganhou meu tempo. Você ganhou meu tempo e o que você ganhou meu tempo. Ae cara porra filha da puta. Demônio. Merda. Bem, eu estou impressionado. Você é, como dizemos, um natural que está atrás da fila. E espere até que você sente o boost cair naquele velho. Eu quero tocar do universo. Tá, agora... O Dem vai dar mais uma missão para a gente. Vamos ficando por aqui né galera. Depois dessa parte chata do caralho. Até o próximo episódio da nossa saga no Game Rage. Forte abraço a todos. Valeu. E... Fui. Fui.